Já é possível ver o trabalho de esvaziamento da represa na propriedade do cantor Gustavo Lima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros acompanha tudo. A barragem, que fica próxima à ponte sobre o córrego Olaria, na GO-020, entre Goiânia e Bela Vista, corre o risco de romper. O local foi vistoriado mais uma vez por representantes do Ministério Público, Bombeiros e da Polícia Civil. O prazo dado para que a represa seja esvaziada ao nível necessário é de três dias. É possível perceber que o nível da água já baixou. Ela tem sido escorrida por um duto feito no local e cai direto no córrego. A represa não vai ser toda esvaziada por causa da grande quantidade de peixes que tem nela. Os órgãos de fiscalização alegam que um possível rompimento na represa ameaçaria o trecho da rodovia e seis casas próximas, que ficam em chácaras de lazer. Moradores da região agora ficam mais tranquilos. A gente dorme mais tranquilo agora sabendo que vai ser resolvido o problema lá. De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, a represa na fazenda do cantor estava sendo ampliada de três para quatro hectares, o equivalente a quatro campos de futebol. A propriedade, com 50 hectares, fica em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. A fazenda tem criação de gado, mas este local é usado para recriação. Além do cantor Gustavo Lima, dono da fazenda, foram indiciadas também outras três pessoas envolvidas na construção. O administrador, uma arquiteta e um biólogo. Eles vão responder por crime previsto na lei ambiental, que pode resultar em multa ou prisão de um a seis meses. O motivo do indiciamento foi apenas por estar ampliando, reformando um embarramento sem o devido licenciamento ambiental e a falta de licença de crime.